Pessoal, hoje mais um showzinho de humor aqui na calçadão aqui da Avenida Beira Mar Já deixando aquele grande abração a todos A gente é um repetista, né? Ele é econômico? É, pegou a toalha mesmo, fez os vestidos aí É roupa de tampado, já dá moda agora Agora é moda, é a moda Vamos lá, vou começar, vou cantar Começa aí do lado, hein? Começa aí, deixa eu ver como é que é Paraná, Paraná, Paraná é Curitiba, deixa eu ver Paraná, Paraná é Curitiba, deixa eu ver É você agora Hã? Já cantou? É assim? Deixa eu ver Paraná, Paraná é Curitiba, deixa eu ver Paraná é Curitiba, deixa eu ver É assim? Então pode cantar Pode cantar É, eu vou cantar agora é Calma aí, já só vai ser até essa margarada Por favor, pode mandar pra perto assim, ó Nós somos fêmeas, somos domesticados Pode encostar mais um pouquinho, por favor Isso, é feura é de nascer, você tem que olhar Não é de doença não E eu vou dizer uma coisa Quando a gente continuar As mulheres que estavam tristes O foco de um bonito pode se alegrar, viu? Por quê? Chegou dois Cadê os dois? Eu e tu? Eu estou do jeito de carro metrô As mulheres estão brigando com você? É sim Ela chega pra outra e diz, ei mulher Fica com ele A outra não, fica tudo E assim que eu cheguei aqui Uma gatinha me comparou com um ator Qual foi o ator? Ela falou pra mim assim, isso aí De longe é mesmo que tá vendo tão cruz E de perto? É o cruz credo Ela chegou pra mim e disse, colorau Eu te vi de longe, pensei que tu era feio E de perto? Eu tenho a certeza mesmo Não existe homem feio? Não existe homem feio? Verdade Mas mulheres são as melhores coisas do mundo, né Gloria? Não tem soque não, viu? Tem soque pra mulher não? Eu não tenho soque nem pra mulher nem pra sogra Como assim? Três sogras que eu tive, morreu todas as três Você teve três sogras e morreu as três sogras? Morreu todas as três A primeira morreu de que? A primeira morreu envenenada A segunda? Morreu envenenada E a terceira? Morreu de paulata De paulata? Sim Mas por que? Não queria beber o veneno? Você é que não gosta de sogra Eu não tenho soque pra mulher mesmo não Então nem pra mulher ter atenção Tem não Por que? Eu invitei de arrumar a mulher alta Mulher alta Aí eu fui passar pra ela no aeroporto Veio um avião e matou a mulher Matou a mulher Arrumei uma baixinha Uma baixinha? Foi mijar e morreu afogado no mim Arrumei uma magra Uma magra Soltou um peito e queimou espirão sal Se machucou Arrumei uma gorda Gorda? Gorda? Gorda mesmo? Olha a minha que vai arrumar ela tão gorda Se ela soltasse o peito no saco igual Mas ela caiu na raudoninha Enquanto estava chovendo que eu saia mais velha Você ia passear com ela? É Ela montava o carro ali em chuva A ligada com a mão Pra ser que ela era topinha Aí eu fui e deixei ela E arrumei a mulher meia Meia? Sim Meia o que? Meia galinha Olha a minha que vai arrumar ela tão galinha Que passa a ver com a garamona Virar velha canha Não é sério Eu estava viajando Cheguei de madrugada Só tinha surpresa a ela Eu tinha achado o quarto Ela tem outra Naquela porta do quarto Eu acendo a luz Lá está um lourão em cima dela Eu olhei assim E aí Não vai dar certo não, né Ronhal? É verdade Vai prestar não Você fez o que? Essa mesma arrumei Ela é histérica Ela é histérica? Ela sabe fazer a mão gritando É mesmo, meu? É Ela grita, 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 grita mesmo? Ela grita tanto Lá da esquina eu escuto Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Ela está ali traída O pior sabe o que é Ronhal? Eu confio Eu fazia uma mão com ela Ela começou a deitar Aí para os vizinhos escutarem Eu disse para ela Ei Fala baixinho Aí ela disse Ai baixinho Ai baixinho Ai baixinho Eu sentaria ela Não sei que lá em casa tem oito meninos Tudo assim Ela disse É né Mas é o que, né? você tem que dir o ditado né? É o ditado certo, Não? Pai é o que cria Isso aí é só o ditado Porque para mim não é assim não Então é o certo? Para mim o certo é pai É o que faz É o que cria É não É o seu pai que cria Agora eu vou dizer uma coisa Mas vamos continuar Mas antes de nós continuar Eu vou só pedir aqui uma coisa Os homens respeitem as mulheres Por que? Por que? Nós dependemos para tudo É para levar chifre Eu vou dizer Eu vou dizer uma coisa Mulher é bicho bom E é porque foi feito da piqueira Se fosse no filé, eu saia laçado É, é, mas vamos me arrumar Vamos continuar, é galera? A música só é assim Só está lá e vamos buscar Eu não vou ter que ir buscar? Com certeza Eu posso ensaiar? Pode Oi, tá lá e vai buscar, tá lá e vai buscar Eu já aprendi Manda aí Oi, tá lá e vai buscar, tá lá e vai buscar Oi, tá lá e vai buscar, tá lá e vai buscar Oi, tá lá e vai buscar, tá lá e vai buscar O meu pai está em Belém O seu pai Santarém Tua mãe arerê Minha mãe não tem ideia Ei, rapaz Tá pensando o que? Respeita Respeita, rapaz É, tá lá e vai buscar Se é obrigado para ter Ei É obrigado para ter Ei Eu também não choro, não choro, não choro, não choro Não choro e ele está chorando Eu não estou chorando Estou só berrando Esse amarelo Quem é que é amarelo? A bandeira do Brasil Assim Vai ver, vai ficar só assim não E como é que vai ficar? Enxado mais tarde E pegar sozinho Pega Está aqui, eu pego Agora não para nós dois É Só bateu porque eu sou uma criança Uma criança Com uma cara dessa cheia de pregas Isso, tem mais nenhum Tem Só bateu porque eu sou uma criança mesmo Criança Tem idade de ser, meu pai? Bem que eu queria, mas tua mãe não quis a cor Rapaz Respeitinha, mãe Você está vendo esse? O que é que tem? É irmão desse E daí? Por causa desse? Eu quebrei dois com esse Está vendo esse? Sim É irmão desse Sim E por causa desse? O que foi que eu? Quebraram esse Só quer ser a mãe dos outros A mãe dos outros Quieto, vai dar batendo os quieto Eu Eu sou o Mike Tyson E eu 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 o Arrombado Está pensando o que? Estou dizendo mesmo Estou dizendo o que? Pois é Pois é o que? Estamos prontos Então se prontos o que? Pois é Pois é o que? Estamos prontos Então se prontos o que? Ah, vacilando, é joito Sabe é que serve saque não? Pra que é? Para tomar ingeção Não, não Olha, vamos deixar de briga É, vamos deixar de briga Briga não é com a minha nada não Estamos sendo uma violência Estamos amigos Estamos amigos Briga não Bate não Bate não Mas eu bati na sua cara Foi momento de fraqueza Mas rapaz Tu acha que minha cara É ajeitar a minha? Não Somos amigos Vamos para o seguinte Vamos continuar cantando Vamos cantar diferente Vamos cantar falando Do Pobre e do Rio De que? Do Pobre e do Rio Do Pobre e do Rio Do Pobre e do Rio Espera aí Quando a gente continuar Vamos dar duas palavras Tá gente? O trabalho que a gente começou agora Ainda vai ter mais atração Para não sentar O artista vem para a praça Para quem precisa Esse é o nosso trabalho É o nosso meia pão É desse tamanho Quem tiver Se alimenta e paga no ganho de casa Tá? Mas vamos rodar o poder aí Quem não quiser Meu menino é obrigado Por sair correndo E virar as costas Não responde não Tá? Ajuda as pessoas Que entendem o que é artista Não fala muito não Porque basta poucas palavras Para o bom entendedor Mas vai continuar ainda Quando nós vai por aí E vamos por aqui Ok? Como o coronel falou Se você não tem Paga com a tua presença É tua educação Não precisa puxar os braços Porque não acho que a pede Como resposta não Vamos pegar as costas E a cor que ela não disse E se você não tiver trocado Nós aceitamos que é um Não é coronel? Ô, Ronaldo Ô, Ronaldo Ô, Ronaldo Ô, Ronaldo Que batuá promessa não Eu fiz uma promessa Para não receber dinheiro Na mão de criança Radar aqui e deixa Né, Ronaldo Vamos continuar Agradecer quem ajudou E quem também não ajudou Por que nós não agradecemos? Porque todos sabem que é bíblico É tanto Que se recebe Quem negar hoje Amanhã será negado Quem nos deu cinco reais Eu dei quinhentos anos de vida Quem nos deu dois reais Eu dei duzentos anos de vida Quem nos deu um real Eu dei cem anos de vida Quem nos deu cinquenta centavos Eu dei cinquenta anos de vida E quem não deu nada Eu falo até de joelho Porque não baste ouro Seu miserável É verdade que Deus abençoe a todos em geral Quem ajudou E quem também não ajudou Hoje você não tem Amanhã quem sabe Do mesmo jeito Quem hoje quer sábado Aqui amanhã tem um dia É Ok Vamos lá, Ronaldo Vai lá Ok Então vamos lá Agora Nós vamos Porque tu agora fala do que? Nós vamos falar do pobre e do rico Tu vai dizer o que? Eu vou dizer O que o rico tem E eu? Vai dizer o que o pobre tem Eu não vou dizer nada Mas por que? Porque o pobre não tem nada Rico tem suas coisas Mas o pobre também tem sua bestarinha Mas mesmo assim Ainda existem duas diferenças Qual é a diferença? Uma é o dinheiro E a outra? É o linguajado Se explica Tu sabe como é que o rico chama isso aqui da gente? Não, tem a mínima ideia O rico chama de nádegas Nádegas? É E o povo? É, Buda Isso aqui do rico é aquecila Aquecila? É E do pobre? É chuvaco Chuvaco Isso aqui do rico é nariz Nariz E do pobre? É, gente Penta A mulher do rico quando vai dormir Ela veste o baby doll A mulher do rico quando vai dormir Ela veste o baby doll E a do pobre? É uma camisola Camisola O rico correndo É fazendo culpa O rico correndo é fazendo culpa? É E o pobre? É ladrão O rico pega um carro e sai para passear O rico pega um carro e sai para passear? É E o pobre? Sai para passear e o carro pega ele O rico compra trinta computador e bota um cybercafé O rico compra trinta computador e bota um cybercafé Aham E o pobre? E o pobre? Compra três, compra uma lanhal 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 Rico vai no banheiro e faz repopor E o pobre? Vai cagar Vai cagar Finaldeando, rico troca de roupa Finaldeando, rico troca de roupa É E o pobre? A roupa é quem troca de roupa Como assim? É de pai, patinho, 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 patinho Vai bater no interior O pessoal faz o que? E isso sai que muda Até na morte tem diferença Até na morte tem diferença? Sim Como assim? Como assim? O rico quando morre não leva nada E o pobre? Não deixa nada O pobre só tem as coisas quando dá um enxete na cara dele O pobre só tem as coisas quando dá um enxete na cara, você vê? Sim O que que ele diz? Acabou com tudo que eu disse É onde o pobre tem as coisas? Ô, Ronaldo Ô, Colorado, nós conseguimos quanto aí, Colorado? Ronaldo, nós conseguimos aí vinte e cinco reais Vinte e cinco reais? É pouco, né, Ronaldo? Graças a Deus Vai falar a verdade nessa plateia toda E aqui vinte e cinco reais é pouco Mas o pouco com Deus é muito E o muito sem Deus não é nada É, depois que inventaram esse ditado aí O pobre se conforma com tudo E esse é onde ele está certo não? É não E vai onde está certo? É assim, ó O pouco com Deus é muito E muito com Deus é melhor Ronaldo Vamos continuar Vamos continuar Vamos tentar completar aqui Menos de cinquenta reais Vai completar cinquenta reais Falta vinte e cinco reais Vinte e cinco reais São o quê? Quinze pessoas, né, Ronaldo? Vinte e cinco pessoas Vinte e cinco pessoas Vinte e cinco pessoas Vinte e cinco pessoas a cinco reais É Tá certo? Então, vamos supor que tem mais de vinte e cinco pessoas Vamos apelar mesmo no geral É, definir Vinte e cinco pessoas a um real Eu arrumo Eu arrumo Doze e cinquenta Você arruma doze e cinquenta Tudo bem Continua, tá certo? Tá certo, ok? Eu vou arrumar Se eu quiser conseguir seu doze e cinquenta Eu consigo meu doze e cinquenta E o trabalho não vai parar não Vai continuar, ok? Assim que nós queremos Continuar Ainda quer ser tudo isso Uma pragaria Isso aí Ah, é barulho Obrigado, viu? Aqui Aqui Cafarinho Ô, Ronaldo Eu vou arrumar o meu doze, viu? Ele está voltando Ele está voltando Arruma o sete e arruma o meu Está ruim hoje? Está na pé, é bonzinho Aqui ele está no hospital Se puder se levantar Também é bom isso aqui Graças a Deus Vai fazer o sete demais aqui Vai arrumar o meu Olha aí, ó Ó, gente, nós vamos continuar Deixa eu fechar logo a roda mais um pouquinho Vamos continuar e arrumar Vou de saruga aí, saruga Gente, ó Vou pedir para o pessoal que eu estou mostrando aí É só um passeio a marca d'água, tá? É só que os caras não estão reclamando com a gente Isso aqui é águamém, viu? É águamém, viu? É águamém É águamém É peixe Ele é da Bahia Ele é vendedor como monzinho de pecuar É monzinho de pecuar É a marca do meio que fez o perolíno Se pegar no pé do homem do homem Vira viado Se pegar no pé da mulher Vira sapatão Se pegar no pé da mulher Vira sapatão Ela volta a ser mulher E se pegar no pé do viado Ele volta a ser outro Se morrer o pé do rapaz que está filmando aqui, ó Vai dar lembra aí E ele deixa, né, Ronaldo? É preconceito É preconceito, meu leão É preconceito Não é preconceito, não, né? E o que é? É porque Porque o irmão começou assim Nasci como? Filma E agora? Agora chupa dinhinho Assiste novela Rasca os cabelos no sovaco Chama os outros assim, ó Botou em carro, não Está em carro, hein? Acaba de sair para mim não é homem, não Não é mal o cidadão que está filmando é homem Rapaz, aí é, né? É porque já é experiente, já É, igual a filha de mulher, não gosta? É, é, gosto sim Como uma amiga, né? Igual a filha de mulher, não gosta? É, é, gosto sim Como uma amiga, né? Olha aí, mano Oh, Ronaldo Coloral zoando aqui, mano Vai continuar? Conseguimos 12, falta 13 Falta 13, Geraldo? Falta 13 Vamos continuar? Quanto é que? Quanto é que? Arruma os três Vamos olhar Seguindo Você cantou, eu gostei Pronto Sou doido, mas não aprende a cantar O que eu faço? Apertar não? Você cantar não Quer aprender a cantar? Quer aprender a cantar? Vamos formar uma dupla Esse está formando a dupla? Ok Coloral e Ronaldo Não, mas Coloral e Ronaldo Já é Agora eu vou mudar o nome Você quer dizer eu não me faço Que todos estão aqui decorados? É isso aí Então procure na sua cabeça Pior em lei Dá certo não Aí o nome bonito Fica aí Meu nome vai ser Tadeu Tadeu? Você tinha chamada Caracu Caracu tá aí bonito ou não? Eu vou ser o cara E eu? É o ré Você também não Cagandeira e via ré Ok Eu fico a Cagandeira E eu? Fica com ré Tudo bem Agora tem uma coisa Para tu cantar mais E vai ter que passar pelo teste Qual é o teste? É o teste do E Do E? Sim Como assim? Eu vou cantar e você vai dizer só E Só E? E 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 Pessoal E E Agora não vai me de novo serra Eu te amo E É sim Eu te amo E Eu te venero, passei a mão no teu Lerum Lerum. Gigante! Gigante! O que está sozinho? Não é o seguinte, hoje é sábado. É, hoje é sábado. Você está solteiro ou está casado? Não, para falar a verdade, hoje eu estou solteiro. Está certo. E tu? Eu também estou solteiro. Está solteiro? Estou solteiro. E aí? E aí o quê? Tu não está solteiro? Sim. Eu também não estou? Sim. E aí? E aí o que? Negócio. Que negócio? Que negócio? Eu e tu? Eu e você o que? Eu não quero, mas respeita. Mas posso ir por aí. Nós dois? Fazer tu por aí, olha o controle. Tu é dois, é? É certo, porque homem com homem. É lobisome. Mulher com mulher. É sábado. Homem com homem. É lobisome. Mulher com mulher. Mulher. Da jacaré. Da jacaré. Da jacaré. Homem com mulher. Da menina. Ei. Da namoro. No começo. Já que você não está querendo sair e brincar se comer assim. Vamos fazer como é brincadeira? Vamos brincar de arrumar namorada. Vamos lá. Arrumar o quê? Arrumar namorada. E o que é arrumar namorada? É mulher, mulher. Isso aqui é que serve mulher. Mulher sempre dá carinho, beijão na mão, cheiro no cangote, beijo na boca. Eita, sermozira. Sermozira por quê? Está na minha terra e ninguém birra na boca não. E o que é que faz lá? Chupar logo é na linha. Vamos brincar de arrumar namorada? Mulher, arrumar. Mostre o seu jeito carinhoso de arrumar namorada. Meu jeito carinhoso? Isso. Checo a menina vai dizer assim. Oi gatinha. Eu estou afim de namorar contigo. E quem é? Se o filho eu meter no pau. E aí? E aí? Vocês são muito quem não. Comer um metro mais fácil. Comer um metro mais fácil. Faça paquerar. Comer paquerar. Deixa comigo. Vamos arrumar logo meu namorado. Posso arrumar? Eu vou paquerando. Está paquerando? Está aí, menino. Está o final de paquerando? Claro. E com os homens. E com os homens? É com as mulheres. É, Ronyal. Diga. Se você for arrumar uma namorizada. Uma namorada. Você arrume uma que esteja sozinha. Está certo. Se arrumar acompanhada. A pé é bem fácil. Com certeza. Você sabe que é bíblico. O que é bíblico? E é pecado. O que é pecado? Cumpre essa mulher do próximo. Quando ele estiver próximo. Estou paquerando. Vai lá, vai lá. Vou conseguir. Vai conseguir, vai. Vou. Eu já arrumei. Oi, Ronyal. Essa é jovem aqui? Já arrumou. Cadê aí? Essa é jovem aí? Está aí? É? É bonita ela? É, não tem nada. É bonita ela. É bonita, bonita, bonita. Olha lá. Já arrumei minha namorada. Olha lá. Agora arrume a sua. Vou arrumar a minha? Arrume a sua. Olha lá. Só que já. Só que já. Não vai tocar não. Já é? Já é? Parece que eu já arrumei. Já é? Vou passar mais uma vez. Se ela sorrir. Já arrumei. Já arrumei. Já arrumei. Já arrumei. Já arrumei. Eu não moro com ela. Ela não sabe se o melhor termina. Aí fica apontando dentro. Qual é que você se cumprimentou ela? Meus cumprimentos é um metro e cinquenta e cilindros. Ei! O que é isso aí? Os cumprimentos que eu estou falando é o boa noite. Dê uma boa noite a ela. Boa noite. Aí. Ah não. Agora eu vou bem pertinho dela. Fazer o quê? Vem pertinho. Vem pertinho. Está bom aqui? Mais perto. Vai tu também ali que eu venho? Assim, assim, olha pertinho dela. Está bom aqui? Mais perto. Tu quer arrumar é confuso. Bom dia, bom dia. Vale para eu ver também. Assim, assim, olha. Vai lá. Oi, Flo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Ana. Prazer. Leonardo Capri. Leonardo Capri. Tu é doido, é? Doido por quê? Porque ele foi afundado. Não foi incendiado. E é o seguinte, olha. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Muito obrigado. Agora você vai. Agora é quem? Você. Eu? Não. Tem certeza? Absoluto. Que bom. É curto-circuito. É curto-circuito. É isso aí mesmo. Agora você vai me ajudar. Eu vou conquistar a minha namorada. Tá certo? Tá certo. Depois eu juro você conquistar a sua. E o quê que eu vou dizer para a tua? Você vai dizer para ela que eu sou marinheiro e venho da marinha? Ronaldo é maconha do de galinha. Ei! Não é assim não. Você disse para ela que... Eu sou advogado e minha irmã é capitão. O Ronaldo é viado e eu vou de lá de mim. Eu vou de lá de mim. Eu vou de lá de mim. É sacerdote. Eu tenho a seguinte. Fala para ela coisas doces. Rapalhura, cocaia, melo, açuca, bocococou. Que é isso aí? É doce. Fala para ela coisas que vem do céu. Relâmpro, vando, água... Diga para ela coisas de dentro. Trimpa, pô, coração, pô. Que coisa de dentro? Fala para ela língua de fora. Vamos lá de fora. Vamos lá de fora. Vamos conquistar elas cantando. Você diz para ela que nós somos nós músicos? Parra do isto, né? Nós somos cantores, compositor e tocamos vários instrumentos musicals. É verdade. Eu toco pandeiro. Eu no pandeiro dele. Eu toco piano. Eu no piano dele. Eu toco flauta. Eu na flauta dele. Eu toco zabumba. Eu na bunda dele. Eu no zabumba dele. Eu toco triângulo. Eu no triângulo dele. Eu toco pauzinho. E eu saí da banda agora. Vamos fazer o seguinte. Vou cantar para conquistar minha namorada. Tá certo. Tá certo? Aham. Eu vou cantar sozinho. Tá certo? Mas nós não somos uma dupla. Somos uma dupla. Mas só eu que vou cantar para ela. Sim. Mas eu não vou te ajudar não. Vai não. Vai ficar calado. Vai deixar eu cantar não? Não. Vou jogar aí. Você vai ficar calado. Pois não. Vai ficar calado. Pois canto. Para você Ana. Olha. Dentro dos meus olhos. Tem tanta remédia. Não me acompanha mais não? Tá bom. Pro tiro pra fiz um. E eu vou no teu xerimo. Caralho. Mamá frica. A minha mamã. É pacum. Vai conseguir. Você quer cantar? Quer? Eu quero. Pois cante. Pode cantar. Cante. Ronjão. A minha presa ele está aí. A minha presa ele está? É. Vai deixar ela mais empolgada? Eu quero ficar mais assim Ronjão. Eu digo o que é de vocês. Isso aí que eu vou cantar. Eu não sou gatilho. Não falo português. Isso aí que eu sou de muito longe. Dizem que você é de longe? É. Eu pensei que você é dos Estados Unidos. Mais longe. É da Bolívia. Mais longe. É da Grécia. Mais longe. É do Japão. Mais longe. De onde é que você é? Do Aze. Do Aze. Do Aze. Do Aze. Do Aze. Então eu vou lhe apresentar. Senhoras e senhores. Cúbico presente. Gostaria que vocês recebessem com uma forte salva de palmas. Esse grande artista. Cantor. Compositor. Não é brasileiro. Não fala português. Receba com uma forte salva de palmas. Com. Lourão. Do Aze. 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 Quem é de Fortaleza, fique à vontade. E quem é de fora que está visitando Fortaleza, seja bem-vindo. Do Aze. Do Aze. Do Aze. Do Aze. Agora eu não entendi nada. Nem eu. Agora essa música que eu cantar aqui, fizeram ela. Não prestou. Oi, está vendo? O que foi? O Ronaldo ainda disse que em Fortaleza não tem lasana. Tem não? Tem. Pronto. Roubaram o cabelo do ombro ali. Ele é calfo. Hã? Ele é calfo. Então avisei para ele. Ele avisou o que? Não fiz o cabelo para o cabelo. Ele é calfo. Não. Sabia que existe remédio para ter careca hoje? Tem remédio para ter careca? Eu conheço três remédios. Quais são os remédios? O primeiro é um chá. Um chá? Sim. Um chá de que? Um chapéu. Um chapéu. O segundo? É deixar sobre o seu terceiro e pinchar para trás. E o terceiro? É comprar um peru, tirar a banha, outra para torrar. Quando se refria, passa na careca com os outros. Aí nasce cabelo? Não. Mas dar um brilho legal, dá. É, Ronaldo. Então eu canto para ela uma música chapunada da do que o Chitãozinho Chororó fez. Eu não gostei porque aí está foco. Olha, Ronaldo. Vem cá, né? Ah, é um pinto, né? É um pinto. Vem que o povo diz que menino é igual a pinto. Por quê? Você só aguenta o seu. Está aí, ok? Então vamos cantar agora? Chitãozinho Chororó, brincar de ser feliz para terminar de publicar a sua namorada. Só que André de Canto, eu vou dar duas palavrinhas. O trabalho da gente começou agora e ainda vai ter mais continuidade. Mas vocês sabem, a aranha-viva do Quetesse e o homem da profissão da Coelha de Canto. Este é o nosso trabalho, esta é a nossa profissão. Nós vamos passar o pandeiro mais uma vez. Quem ainda não nos ajudou ou quiser ajudar, esta é a hora. E quem já ajudou e quiser ajudar novamente, ficamos muito agradecidos. Hein, Colorado? Ok? Então eu vou pelo um lado, Colorado vai pelo outro e o trabalho não vai parar. Vai continuar, tá certo? Hein, Colorado? Vai para aí, vamos por aqui. Olha aqui. Ô, Colorado. O rapaz ali já usei, o que a gente faz o pessoal do Natal. Mas ainda está evoluindo, Colorado? Calou de quê? Do Natal, agora que é sete, agora que é sete E a boca, e a mão, e a mão Aí o que? Levanta a mão para a gente saber quem já deu Ele? O rapaz O rapaz tem cinco reais no põe Para fazer falta Vamos ver mais cinco Agradecer quem ajudou E quem também não ajudou Isso já é um bordão do coral E é isso toda hora que nós fazemos o pandeiro E alguém nos ajuda Não é certo? Vamos agradecer, porque? Como agradecer? Porque todos sabem que é bíblico É, e se recebe Quem negar hoje? Amanhã será negado Quem nos deu cinco reais? Eu dei quinhentos anos de vida Quem nos deu dois reais? Eu dei duzentos anos de vida E quem nos deu um real? Eu dei cem anos de vida Quem nos deu cinquenta centavos? Eu dei cinquenta anos de vida E quem não deu nada? E nem um pássio de ordem Beleza de cadeiro O que é isso? O que é isso? Vou guardar o lugar que já é pouquinho a tênis de hoje. Vamos continuar, só com curiosidade. Tem alguém de fora visitando Fortaleza? De fora visitando Fortaleza. Tem muitas pessoas, né? Natal, né? Está com quantos dias em Fortaleza? Dormia? Já foi assaltado? Ainda não, né? Mas vai embora quando? Vai embora é coisa. Dá tempo. Tem bebida Fortaleza. Aqui é de Natal, aqui. Alemanha, de fora. Alemanha. Alemanha. Alemanha? É. Eu estou achando que era parecido com uma atriz. Atriz? É. Tem nome do Margetto Cunha. Eles são espinax. do Margetto Cunha. Tem mais alguém de fora? Tem mais alguém de fora? Tem mais alguém de fora? Aqui, aqui, ó. Espera aqui, aqui. De onde? Minas, senhor. Minas. Minas, aí. Tem antes do pessoal do Oi Grande. Do Oi Grande? Do pessoal de Minas. Tem. Por que você diz isso? Qualquer coisinha diz assim, ó. Cai um trem no meu oi. Tem. Tem coisa grande mesmo. Tem alguém da Bahia? Tem alguém da Bahia? Tem que esperar. Porque vai levantar a mão, menino. Tem outro pego. Tem alguém da Bahia? Uma mulher. Tem, ô, Bahia. Até pra assaltar o Bahia tem preguiça. Até pra assaltar o Bahia tem preguiça? É sim. Como é que é o Bahia na assaltando? Ei. Tem mais assaltando. Pega, pega, pega. Mas não tem conversa, não. Toma remate. Você sobe de cadeira, Ronaldo? São Luís Maranhão de Alves. São Luís aqui, São Luís. Maranhão? Recife, ó. Recife. Guerra do Prevo. Guerra do quê? Tem que sair? Tem que fazer com o Neto. Tem que fazer com o Neto aí. Tem que fazer com o Neto aí, né, Ronaldo? Parece com o Neto aí, né, Ronaldo? Parece com o Neto aí, Ronaldo? É. Maranhão, mulher Ronaldo. Bem-vindo em toda a cidade. Sem vida, com a terra. Todos. Bem-vindo a essa cidade aí. Capital do humor, né, Ronaldo? Capital do solo. Capital do forró também, né, Ronaldo? Capital do humor. Humor, com o forró, com o sol. É. Então vamos continuar? Vamos continuar. Cantando para você, Chitãozinho Choroba, Ricardo Sebelino. Eu fui embora para ela. Vamos tentar. Estamos com vocês. Estão em Choroba, Ricardo Sebelino fez. Eu não gostei. O Neto ficou assim, ó. Música 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 Agora essa música eu passei dois anos. Música 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 Acabou Acabou É isso aí pessoal Show de Moabico Palau Na Avenida Beirão Um grande abraço a todos Até os próximos vídeos Se Deus quiser Até mais pessoal